Oi, gente! Aqui é a professora Nádia Cicleide. Sejam bem-vindos ao canal Assim Eu Aprendo. Hoje teremos mais uma aula de alfabetização para todos. Vamos falar sobre a letrinha H, H de homem. Vamos lá? Vamos começar conhecendo a letra H. Esta é a letra H maiúscula de forma. Encontramos esta letra em livros, revistas, cartazes, etc. Esta outra letrinha H também é de forma, sendo que minúscula. Também encontramos esta letra em livros, revistas, etc. Esta outra letra H também é maiúscula, sendo que cursiva. Lembrando que a letra cursiva é aquela que escrevemos com a nossa mão. Esta outra letrinha H também é cursiva, sendo que minúscula. Agora vejamos uma imagem, cujo nome se inicia com a letra H. Olha aí, gente! Quem sabe o nome desta figura é um homem. Muito bem! Vamos ler a palavrinha homem. Vamos lá? H-O-O. Por que lemos O, professora? Porque a letrinha H sozinha não tem som. E juntinho da vogal O, lemos O, M com E, MÉ. Com o M no final, lemos MÉM. Então vamos ler a palavrinha O-MÉM. Homem. É isso aí! Aqui a palavrinha HOMEM está escrita com letra de forma minúscula. Agora vejamos a palavrinha HOMEM escrita com letra cursiva. Vamos lá? O-MÉM. É isso aí, pessoal! Agora vamos para a próxima atividade. Vamos lá? Passe o seu dedo na letra H. Então agora você pode pausar o vídeo e passar o dedinho seguindo as setinhas. Observe! Você vai seguir a setinha vermelha, vai descer, depois dá uma voltinha, sobe, dá outra voltinha aqui e desce. Então aqui cobrimos a letrinha H maiúscula. Agora vejamos a letrinha H minúscula. Você sobe com o seu dedinho, dá uma voltinha, desce, sobe novamente, dá outra voltinha e desce. É isso aí! Vamos ler agora a famílinha da letra H? Vamos lá? Leia a família da letra H. Mas antes eu vou pedir a você, se você está gostando da nossa aula, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber novos vídeos. Então vamos lá! Vamos começar! Temos aqui a letrinha H com a vogal A. A letrinha H sozinha não tem som, mas juntinho da letrinha A, a gente lê A. H-E-E-H-I-I-H-O-O-H-U-U. Vamos ler? A-E-I-O-U. Muito bem! Aqui temos as letrinhas de forma. Porém, as letrinhas H são maiúsculas e as vogais minúsculas. Vejamos a próxima famílinha. Leiam comigo! Aqui todas as letrinhas H são maiúsculas e as vogais minúsculas. Vamos para a próxima famílinha. H-A-A-A. H-E-E-H-I-I-I-H-O-O-H-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U Vamos ler a última famílinha da letra H. Vamos ler? A, E, I, O, U, AN. É isso aí, pessoal. Observe que aqui todas as letrinhas são cursivas e minúsculas. Vamos lá, vamos ler agora as palavrinhas com a letra H. Atividade. Primeira questão. Leia. Lembrando que a letrinha H não tem som. Então, vamos pronunciar o som da vogal que estiver próximo da letrinha H. Vamos lá? H, O, O. R, A, RÁ. Vamos ler? Ó, RÁ. Ó, RÁ. Muito bem. Próxima palavra. H, O, O. Ó, T com E faz TÉ. Com a letrinha L no final, a gente lê TÉO. Vamos ler? Ó, TÉO. É isso aí. Ó, TÉO. Próxima palavra. H, E, É. R, O, RÓ. Com I no final, a gente lê RÓI. Vamos ler? É, RÓI. Observe que a letrinha O está com acento agudo. Por isso, esta sílaba fica mais forte. É, RÓI. Muito bem. Vejamos a próxima. H, I, I. N, O, NÓ. Leia-o comigo. I, NÓ. I, NÓ. Muito bem. Próxima palavra. H, O, O. Com R, a gente lê OR. T, A, TÁ. Vamos ler? OR, TÁ. OR, TÁ. Muito bem. Vejamos a próxima. H, E, É. L, E, LÉ. N, A, NÁ. Vamos ler? É, LÉ, NÁ. É, LÉ, NÁ. É isso aí. Na palavrinha Helena, a segunda letrinha E fica com o som fechado. Vejamos a próxima. H, U, U. G, O, GÓ. Vamos ler? U, GÓ. U, GÓ. É isso aí. Vamos para a próxima. H, I, I. É, N, A, NÁ. Leia-o comigo. I, E, NÁ. I, E, NÁ. Na palavrinha hiena, a letrinha E fica com o som fechado. Não dizemos hiena. Dizemos hiena. Ok, pessoal? Vamos lá. Próxima palavra. H, O, O. Com S a gente lê OS. P, E, PÉ. D, E, DÉ. Vamos ler? OSPEDE. Sendo que dizemos OSPEDE. Aqui no OS, observe que a letrinha O está acentuada. Por isso, a sílaba fica mais forte. Quando dizemos OSPEDE, a letrinha E fica com o som de I. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Próxima palavra. H, O, O. R, A, RÁ. R, I, RÍ. Com O, a gente lê RIO. Vamos ler? O, RÁ, RIO. O, RÁRIO. Muito bem. Aqui a letrinha A está acentuada. Por isso, esta sílaba fica mais forte. O, RÁRIO. Ok, pessoal? Vejamos a próxima. H, E, É. L, I, LI. C, E, CÉ. Leiam comigo. L, CÉ. Como é que dizemos HÉLICE? Aqui a letrinha E está acentuada com o acento agudo. Por isso, esta sílaba fica mais forte. E quando dizemos HÉLICE, esta letrinha E fica com o som de I. Ok, pessoal? Vejamos a próxima palavra. H, O, O. Com S, OS. P, I, PI. T, A, TÁ. Com L, a gente lê TAL. Vamos ler? OS, PI, TAL. Hospital. É isso aí. Próxima palavra. H, U, U. M, I, MI. Com L, a gente lê MIL. D, E, E, DÉ. Leiam comigo. U, MIU, DE. Como é que lemos? Humilde. Então, observe que a letrinha E fica com o som de I. Muito bem. Agora, temos aqui este animal. Quem sabe o nome dele? Ouvi alguém dizer. É um hipopótamo. Muito bem. Vamos ler aqui o nome do hipopótamo. Vamos lá. I, PÓ, PÓ, TÁ, MO. Leiam comigo. I, PÓ, PÓ, TAMO. Observe que aqui esta letrinha O tem um acento agudo. Por isso, esta sílaba fica mais forte. I, PÓ, PÓ, TAMO. Ok, pessoal? Vamos lá. Vamos para a próxima atividade. E se você está gostando da nossa aula, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Pinte da mesma cor as sílabas iguais das palavras. Então, vamos observar as palavrinhas e pintar as sílabas da mesma cor. Vamos ler. I, NÓ. Então, aqui começa com I. Vamos ver a próxima. Aqui começa com A. E a próxima palavrinha começa com I. Vamos ler. I, E, NÁ. Então, vamos pintar as sílabas iguais da mesma cor. Vamos lá. Olha aí. I, E a próxima sílaba é isso aí. I, PINTAMOS da mesma cor. Vamos observar a próxima palavra. A, BI, TÓ. A, BI, TÓ. Agora vejamos qual palavrinha também começa com A para pintarmos da mesma cor. Vamos lá. Vamos lá. Aqui começa com U. Aqui começa com O. Aqui também com O. Aqui com U. Aqui começa com A. Veja que são iguais. Vamos ler aqui a palavrinha. A, LI, TÓ. A, LI, TÓ. A, LI, TÓ. Então, vamos pintar aqui as sílabas com a mesma cor. Vamos lá. É isso aí. Próxima palavra. U, MIU, DE. Como é que a gente lê? U, MIU, DE. Então, vamos procurar outra palavrinha que começa com U para a gente pintar. Vamos lá. A, TEMOS AQUI, O, AQUI também tem O. E aqui temos U. Veja que a sílaba é igual a esta. U. Então, vamos ler aqui a palavrinha. U, MÁ, NO. U, MÁ, NO. Então, vamos pintar as sílabas iguais. Vamos lá. É isso aí. Então, vejamos agora a próxima palavra. O, TÉO. Temos aqui a sílaba O. Qual a outra palavrinha que também começa com O? Está logo aqui abaixo, pessoal. Vamos ler. O, RÁ, CI, O. O, RÁ, CI, O. Sendo que a diferença está na letrinha H. Esta é maiúscula e esta é minúscula. Porém, lemos da mesma forma. O e O. Então, vamos lá. Vamos pintar. É isso aí. Então, terminamos a nossa atividade pessoal. E se você gostou, compartilhe com seus amigos, tá bom? Lembrando que eu vou deixar uma atividade na descrição do vídeo para que vocês possam imprimir e praticar, tá bom? Obrigada a todos pela participação. Um beijinho para vocês. Qualquer dúvida pode falar comigo lá no nosso Instagram. Arroba Assim Eu Aprendo. Tchauzinho e até o próximo vídeo. Tchau!